Vai começar assim? Aí, 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 aí E aí, galerinha do bem e do mal Eu sou o Pedro Amaral, bem-vindos ao canal Eu convidei o Salomão aqui Bota a camerinha no Salomão Olha o Salomão Pra puxar um papo aqui comigo pra eu contar a minha história, né De como que eu consegui resolver minha depressão Usando basicamente Saúde ancestral São medicinas ancestrais e uma alimentação ancestral Sendo os psicodélicos e a dieta carnívora Então, como que eu consegui Comendo cogumelo, comendo carne Resolver minha depressão e chegar Num possível diagnóstico De uma questão que eu tenho, que eu achei que era Depressão que eu tinha, mas imagina, depressão era Só a ponta do iceberg do que eu tinha Agora, como que essa história desenrolou Meu amigo, tem uma história pra contar A gente acabou de gravar, foi da hora Pra caramba E garanto que você assistindo aí Com certeza vai te despertar algumas ideias Alguma motivação, alguma coisa que pode ser Muito útil na jornada Que você tá agora, tá Pedrão, eu queria te perguntar O que que define A dieta carnívora Ou da onde Aonde tá o limiar, né Isso aqui é dieta carnívora e isso aqui não é É, tem umas dietas que parecem, né Tipo Tem Tem cetogênica, tem low carb Mas todas essas incluem plantas também, né E aí tem a dieta palio A dieta carnívora, o que vai definir ela Basicamente é a exclusão de qualquer produto Que não é de origem animal Então a pessoa fala Ah, Pedro, pode um abacate? Ah, Pedro, pode nozes? Ah, Pedro, pode... Fala assim, de qual animal isso aí vem? Aí a pessoa Ah, não vem de um animal Então não tá na dieta Mas não necessariamente apenas carne Tipo, você também consome ovos, leite, manteiga, sei lá Isso, esses produtos vêm de animal Então tá dentro também Tá, entendi Temos carne, temos ovos, temos manteiga Algumas pessoas falam sobre o mel Mas não entra, assim Principalmente porque vem da abelha Mas não é bem que vem da abelha A abelha, ela come ali o néctar das flores E ela vomita isso Então, na verdade, o mel são flores E não coisa de abelha E a mel é basicamente açúcar, né? Só que com um pouquinho de nutrientes Então não entra nessa dieta A ideia é a gente superar esse vício do açúcar, né? E é muito difícil superar esse vício Quando você tá nessa dieta? Tipo, você sente muita vontade de comer açúcar? No início você vai ter um esforço maior Depois fica muito mais natural O vício físico ele vai demorar cerca de Acho que são quatro dias Uma semana, assim, pra passar Então o vício físico é bem rápido O psicológico pode demorar aí três semanas ou mais E uma vez que você aprende como acertar a sua dieta De modo que você não sinta vontade de doce Que isso é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Tem como você matar a vontade de doce Sem comer doce Nossa, como é que é isso aí? É, então, exatamente Às vezes eu termino a refeição Você termina a refeição com vontade de doce Não necessariamente você tá precisando de doce Pode ser que faltou água, sal, gordura ou proteína Um desses quatro normalmente Então no começo é capaz de você terminar a refeição E tá com aquela vontade de doce Mesmo depois de um mês de dieta Aí só significa que você precisa fazer alguns ajustes Ou preciso comer mais proteína Preciso comer mais gordura É água que eu tô precisando Ou é sal que eu tô precisando Esses são os suspeitos mais comuns Dessa vontade de doce tá vindo E o que que te levou a fazer uma dieta carnígora? Assim, quem que deve buscar essa alternativa? Essa solução? Esse experimento? Como é que funciona isso aí? Eu adoro a palavra experimento Porque assim, né? Né? Claro, né? Cada um tem uma opinião diferente nesse mundo No mundo da nutrição Cada um tá falando uma coisa Mas se você pensar no início dos tempos Era a carne que a gente comia, né? A gente não tinha plantação A própria agricultura Que é, pô, vamos plantar coisa pra gente comer coisa Surgiu há 10 mil anos, né? E levando em consideração nossa espécie 2 milhões, 3 milhões de anos A gente tá 2 milhões de anos comendo carne E aí recentemente Começamos a comer na agricultura e plantas E agora de 100 anos pra cá Uma dieta alta em grãos Então eu digo Quem tá fazendo experimento é todo mundo, tá ligado? Eu só tô seguindo o que já funciona Como as pessoas eram saudáveis Antes de existir remédio Antes de existir esse monte de coisa De suplemento Como as pessoas eram saudáveis antes disso Quais eram os caminhos da saúde nessa época? É, qual que era? A galera comia carne Comia gordura Comia ovos Produtos de origem animal, né? Comia plantas também Comia algumas coisas Mas Olhando numa perspectiva De que A gente veio de De coletores E caçadores, né? É isso, né? Scavengers É... Hunter's Gatherers Isso, caçadores e coletores A gente tava na floresta A gente tava andando A gente tava pra lá Tava pra cá Então assim, você tá numa floresta Como é que você sabe que planta não te mata? Como é que você sabe que planta te dá nutriente? Entendeu? Fruta até um... Talvez é um pouco mais fácil Se bem que tem muita fruta Que pode te matar também É vermelhinha É bonitinha Porque a fruta Ela quer ser comida Mas não necessariamente por você Por um humano Tem certas árvores que geram frutos Que se não forem comidas Por aquele pássaro específico Ela não consegue propagar a espécie A árvore Então ela não quer que você coma Então ela vai desenvolver ali Certas defesas, né? Então querendo dizer assim Animal Qualquer coisa que se move Até um ser humano Você come a carne E se absorve nutriente Ah, tá Entendeu? Então é muito mais fácil Então Essa sempre foi a base Da nossa dieta Olhando nas pesquisas antigas Mostrando ali A maioria das civilizações Tinha uma dieta De pelo menos Metade ou mais De produtos de origem animal Consumíamos plantas Consumíamos grãos Outras coisas assim Eventuais Mas quando faltava carne Então No que eu estudo Eles são considerados Alimentos de sobrevivência A gente consegue sobreviver neles Mas a nossa saúde Não brilha com eles Eu acabei viajando um pouco Não sei se respondi exatamente A sua pergunta Sim, respondeu Eu queria saber Quem que deve buscar Essa solução Experimento, etc Ah, eu peguei no experimento É, eu peguei no experimento É, da maneira como você falou Parece que é pra todo mundo Assim, né Pelo menos Eu imagino que a sua visão Seja essa, né A minha visão é essa Assim, eu chamo de dieta Apropriada pra nossa espécie Cada dieta vai ter Cada espécie vai ter Uma dieta apropriada Claro, dá pra gente viver Em diversas dietas Mas onde a nossa saúde Mais vai brilhar Vai ser numa dieta Apropriada pra nossa espécie E eu considero uma dieta Baseada em produtos De origem animal Não precisa ser exclusivo Vamos comer apenas Produtos de origem animal Não vamos comer Planta nenhuma Grão nenhum Mas assim Não é necessário A pessoa fala Ah, mas Você vai ter alguma deficiência Eu pergunto De que? O que tem numa planta Que é essencial Pra minha sobrevivência Que não tem Num produto de origem animal Normalmente a resposta É fibra Mas fibra não é essencial Entendeu? Ah, vitamina C Mas a gente tem vitamina C Na carne também Então assim Não tem nada Que a gente não consiga Dos produtos de origem animal Eu tô 16 meses Nessa dieta 16 meses 16 meses Já nessa dieta De alta gordura ainda Meu colesterol tá fenomenal Meus números todos melhoraram Vitamina D Você comentou comigo Que a sua saúde Tá Num dos melhores momentos Assim, né Desde alguns anos É, eu tô assim Eu tenho uma saúde hoje Que eu nem sabia ser possível, né Comendo uma, duas vezes por dia Não sinto mais fome Tenho uma energia estável Ao longo do dia Eu ainda lido Com alguma intoxicação Alguma questão genética Com biotoxinas no ar Alguma coisa muito louca Ainda que eu tô descobrindo, né Que me afeta Mas eu só tô em pé Falando e conseguindo trabalhar E fazendo algum exercício Graças a essa dieta Porque senão Eu tava na cama Talvez nem vivo estivesse ainda Como é que Conta um pouquinho Dessa história aí Da sua cura Através da carnívora Né Da onde você veio E como é que você chegou Nesse nível de saúde Que você diz estar agora Ah, eu já tinha alguns sintomas Desde pequeno Assim, coisas estranhas Aconteciam com o meu corpo Tinha umas náuseas Matinal Acordava com náusea Todo dia Tinha também uma tendência Uma depressão ali Mas eu já iniciei uma terapia Fui conseguindo resolver O melhor possível Mas é com uns 24 anos, né Que foi 2016 A coisa piorou muito Minha psicóloga já tinha falado Hum, acho que tá com depressão Aí eu fui no psiquiatra Ele confirmou Tá com depressão Aí Tentei algumas coisas Antes de iniciar os antidepressivos E tal Então fui por esse caminho Assim Tentei um monte de depressivo Fiz terapia pra caramba Passei por 15 psiquiatras Fiz 12 anos de terapia 3 anos de meditação Fiz duas hipnoterapias diferentes Todos os caminhos tradicionais Todos os caminhos tradicionais Fiz 7 infusões de cetamina Ainda que é um anestésico Em pequenas doses Que você faz em clínica psiquiátrica Que dá excelentes resultados Pra depressão E nada disso funcionava Nada assim, sabe Com os antidepressivos Eu conseguia até ter uma energia a mais Que depois que eu removi eles Eu percebi que Funcionava na energia Mas tinha alguma coisa errada Assim A vida não tava Não tava certa Assim, sabe Dava pra ver que tinha alguma coisa errada Não tava sentindo aquela felicidade Aquela surpresa Aquela tristeza Né Então Tanto que um dos primeiros marcadores Que eu percebi Que eu tava melhorando Era sentir uma tristeza Porque nem isso eu sentia Então quando eu fiquei triste um dia Eu falei Olha só Tô triste Sentia alguma coisa Nossa, sentia alguma coisa Caraca A depressão não é o contrário de felicidade É o contrário de vitalidade Né Você se sente morto Você é anestesiado das próprias emoções Uau Então depois de tudo isso falhar Eu já tava na beira de tirar minha própria vida Assim Nossa As ideações suicidas muito fortes Pensamentos de culpa, né Eu andava na rua E ficava aquela voz Me dizendo pra eu pular na frente de um carro Em alta velocidade Nossa Então isso é bem É bem ruim Esses pensamentos assim Eu sabia que não ia durar muito Eu falei Esses pensamentos Uma hora eu vou ceder Entendeu Uma hora Porque no começo é aquela coisa Não, não vou me matar Não, minha família me ama e tal Mas depois Você começa Ele começa a te convencer De uma maneira que Olha Você tá doente Você tá lá jogado Antes você tinha sua casa Mas agora tá na casa da sua mãe jogada Ela que paga as coisas pra você Você não contribui com nada Você é um peso Você briga com ela toda hora Tipo assim Você se matar No começo eles vão ficar triste Vai dar um mês, dois Eles vão superar E vai ser melhor Vão falar Graças a Deus O Pedro não tá mais enchendo o saco Entendeu? Vai ser um alívio pra eles Nossa A voz, meu Ela vai assim Ela vai te Nossa Vai te convencendo De que vai ser melhor pra todo mundo Então Aí eu falei Não vou durar muito Eu consegui até essa distância Graças a meditação que eu fiz Eu consegui me separar dos pensamentos Saber que eu não sou os meus pensamentos Nem as minhas emoções Nem o meu corpo Sou outra coisa Sou o que observa tudo isso Eu observava isso e falava Hum Essa situação não tá boa Vou precisar fazer algo radical E não foi quando eu comecei a carnívoro Foi quando eu fiz os psicodélicos Ah tá, olha só E aí foi quando eu falei Vou fazer esse cogumelo Desde 2018 eu sabia que ele mostrava resultados pra depressão Qual cogumelo que era? Cogumelo psilocybe cubensis Foi a sua primeira experiência com psicodélicos Voltada pra cura Pra terapia de forma geral É, eu já tinha tido experiência com psicodélico Mas de forma recreativa Mesmo assim tinham sido muito terapêuticas Eu tava 8 anos sem falar com a minha mãe Voltei a falar com ela Numa realização que eu tive Numa trip de LSD recreativa Caraca, que interessante As ideias conectaram Eu falei, pô, vou voltar a falar com a minha mãe Então eu já tinha tido experiências ótimas Recreação é recriar-se Então tem muito benefício Quando você tá se divertindo Mas eu nunca tinha usado pra esse intuito Exatamente dessa forma Porque era uma dose enorme de cogumelo Eu já tinha tomado 1 grama Eu já tinha tomado 2 gramas de cogumelo Mas pra essa experiência eram 5 gramas de cogumelo Ouvindo as músicas específicas Seguindo um protocolo específico Com uma preparação específica Muitas coisas específicas Assim que tinham que ter Tinha que ter um cuidador treinado também Aí eu estudei tudo isso Treinei meu irmão Preparei o cenário Tudo Comprei a medicina correta Fiz tudo muito bem feito Não recomendo que ninguém faça isso Sem muito conhecimento do que tá fazendo Até criei um curso lá Tem no meu Instagram Também ensinando Como fazer uma redução de danos Como fazer a experiência de forma correta Como que é o nome do curso? Chama Protocolo Amaral Não sei se dá pra encontrar assim no Google Mas se for no meu Instagram Ou Pedro Mágico Se você clicar no link da minha bio Vai ter lá o segundo link Eu acho que vai ser curso psicodélico Ah, certo E aí é um puta curso Ensinando Tem umas 2, 3, 4 horas Ensinando como você fazer De acordo com os protocolos científicos Então eu não fui falar com xamãs Com essa parte mais espiritual Eu sempre fui um cara mais assim Não sempre fui Mas eu queria uma coisa mais científica Então tem pesquisa mostrando que deu certo? Como eles estão fazendo Fui lá, estudei essas pesquisas A fundo E descobri como fazia Apliquei em mim mesmo E aí por mais que assim Tive náusea pra caramba Tive dor pra caramba Me veio a mensagem de 90% da sua depressão está na barriga E aí isso foi Mudou a trajetória assim Do meu tratamento, né Eu saí dessa primeira experiência pensando Não deu certo? Que bosta? Minha ideação suicida ficou pior Eu parei no meio da viagem Falei pro meu amigo que tava cuidando de mim Vambora Isso com a sua primeira experiência com os cogumelos Que teoricamente curariam a depressão Ou contribuiriam Sim Eu entrei na experiência falando Eu vou tomar esse chá aqui E vou sair curado Nossa E aí de repente dor Náusea Aparece uma mandala Meio transparente Porra é essa? Eu escuto uns negócios Esquisitos Que me fala da minha náusea Que eu tenho desde pequeno E fala essa náusea Que você tem Que você acha que você tem Só de manhã Você tem o dia inteiro na verdade Nossa E enquanto você tem náusea Não dá pra você ser feliz Porque quem que tá feliz com náusea Quando você tá com náusea Você não quer andar de montanha russa Você não quer fazer um passeio Você não quer transar Você quer só ficar jogado Então essa sua náusea tem a ver Falaram isso pra caralho De um jeito bem mais poético Mais complexo Assim Mas no final a mensagem foi essa E muito claro Assim 90% da sua depressão Está na barriga Foi a mensagem que chegou pra você Durante a sua primeira experiência Terapêutica com psicodélicos Foi Uau Mesmo assim eu saí dela Achando que não tinha dado certo Mas aí eu fui acalmando Fui melhorando Assim E aí eu falei Pô Isso tá certo Tem alguma coisa com isso E os psicodélicos ainda fizeram um favor Falou A gente vai fazer um favor pra você Essa náusea que você acha Que você sente só de manhã À tarde você meio que consegue Esquecer dela Que você almoça E você meio que esquece dela A gente vai fazer o seguinte Vai fazer um favor pra você A gente vai impedir Com que você esqueça Que ela tá aí Nossa Sim E aí como é que foi isso? Aí eu comecei a ter náusea crônica Agora eu passava 24 horas Com náusea Porque você tava prestando atenção Naquilo Que aquilo tava acontecendo Você tomou consciência E agora você precisa resolver isso Não é mais algo que você tem que ignorar Você tem que resolver É Eu nem sabia que eu ignorava Assim sabe Eu achava que realmente De manhã Era muito forte Mas eu almoçava e passava Eu achava que passava Mas aí eles me falaram Então não passa Você só consegue esquecer Que ela tá aí Aí uma vez que eles trouxeram Essa luz de que ela sempre está aí Aí não tinha como esquecer Mais dela Então aí eu tinha Eu acho que foi até uma maneira Que eles fizeram De fazer com que eu fosse Atrás disso mesmo Quando você diz Eles, eles quem? É Então essa é uma pergunta constante Que eu recebo É o pessoal É a galera Quem consagra as medicinas Sabe quem é Mas dá a impressão De ser algo externo Quem nunca consagrou algo do tipo Quem nunca teve uma experiência espiritual Eu acho completamente loucura Você diz Com ayahuasca Com cogumelos Isso Pode ser com meditação Pode ser com exercícios de respiração Pode ser com jejum Muito prolongados Qualquer experiência espiritual Assim Isso Na igreja também Tem experiências espirituais Podem ser alcançadas De diversas formas Uma delas É com psicodélicos E aí o eles Aparece em que momento Quem são eles Cara É uma força externa Que pode ser vista Às vezes como Deus Às vezes como alienígena Às vezes como Talvez um eu superior Seu Algumas pessoas acreditam Que é simplesmente O meu inconsciente Falando comigo Outras acreditam Que é o meu corpo Falando comigo Mas no final É sempre essa sensação De que é algo externo A mim Sabe Eu não estou criando isso Não sou eu falando comigo mesmo Essa é a sensação que dá É uma mensagem chegando Através de outras entidades Pode ser Pode ser A sensação que vem É algo externo Recebi isso Tá ligado Se é Deus falando Se é o meu corpo Se é a minha mente No final É tudo a mesma coisa Você O ambiente A sua mente Tudo é Deus Tudo é um Então Eu aceito Qualquer um que fala Que é isso Eu falo beleza Mas Uma coisa é Quando você consagra O amigo meu Sete caço Assim Super cético Super ateu Falei beleza Você é ateu Até tomar esse chá O que eu faço Tá ligado Depois que ele tomou O chá O Léo Ele falou assim Não Agora eu acredito Que existe algo Que rege o universo Uau Olha só que diferença Cara Porque ele sentiu Ele teve a noção De uma outra realidade Praticamente Ele Ele teve uma experiência Que ele nunca tinha tido E viu que existem Outras coisas possíveis Talvez que ele não Saiba Que a realidade dele Limitava Mas quando ele expandiu A realidade dele Ele viu que Pô Talvez não saiba Tanto assim Pra limitar Tudo isso Claro Você acredita Baseado no que você conhece No que você viu Tem muita gente que é assim Eu só acredito vendo Falo Beleza Então toma aqui Que você vai ver E aí quando ele viu Esse tanto de coisa Ele falou Agora eu mudei Mas engraçado Que alguns meses depois Ele voltou a acreditar O que ele acreditava antes Ah não Eu acho que realmente Eu só tomei aquele cogumelo E foi uma brisa na minha cabeça É Depende Cada um tem uma experiência Ele não repetiu nada Não repetiu É Porque se ele repetisse Ele ia falar Ah não O bagulho é sério mesmo É Chega uma hora que te convence Chega uma hora que você fala Não Tô ligado A minha realidade não é única Minha realidade não é única Acontecem muitas coisas E você vê muitas coisas Eles tem um jeito De te convencer Assim De que o negócio é sério mesmo Sabe Eles tem maneiras Assim Que eles fazem De mudar Até os barulhos de moto Que passa no fundo Durante as experiências Eles já mudaram O barulho de moto Fizeram acontecer O barulho de moto No beat da música Sabe Falar Você acha que você não controla O universo Só se liga Pá E fez a música bater Assim bem na hora Nossa Pelo amor de Deus Então bem Esses são eles Eu chamo de eles Sempre que eu falar Que é eles É eles É a galera É o pessoal Tá E aí a gente tava falando também Sobre como você chegou Na dieta carnívora Porque você comentou De ter recebido Essas mensagens Durante as experiências Psicodélicas Terapêuticas E aí que chegaram a falar Da sua náusea Que 90% da sua depressão Tava no que? Na barriga Na barriga Então pô Logo já se tocou Que era dieta Alguma coisa sobre dieta Ou não Cara Pior que não Assim Porque a visão Que eu tinha sobre saúde Era a clássica Tipo assim Pô A dieta Só muda a dieta Quem quer emagrecer Dieta não impacta Na nossa saúde Então Passei por 15 psiquiatras Ninguém nunca mencionou Dieta pra mim E por mais que seja óbvio Pô Eu tô com náusea Deve ser o que eu tô comendo Na época não era tão óbvio Assim Então eu passei por alguns doutores Meu tio até Minha psicóloga sabia como tava o meu caso Depois que eu fiz o psicodélico E senti que não tinha dado certo Eu fiz uma sessão com ela Conversei Eu tava muito mal Assim Basicamente A sessão que eu tive com ela Ela falou assim Pedro O que você acabou de me contar De como você está Eu sou obrigada por lei A informar alguém da sua família Entendeu? Uau Que você está em perigo iminente Aí eu falei Pô Fala com meu tio Então Aí ela falou com meu tio Que eu sabia que ele ia entender melhor Assim e tal Minha questão né Minha mãe já tava Cuidando lá da gente Ela já tava com tanta coisa na cabeça Que se chegasse isso pra ela Assim ia ficar mais difícil E aí eu falei Fala com meu tio Aí falou com meu tio Meu tio veio no mesmo dia Falou assim Pedro Qualquer tratamento que você precisar Eu pago Entendeu? Porque eu não tinha dinheiro Minha mãe não tinha dinheiro Meu pai não tinha dinheiro E não é como se você não soubesse Fazer dinheiro também né Você veio de um De um dia Você fazia muito dinheiro Com mágica né Sim Com mágica Fiz com canal Né Eu tipo Mas aí a doença foi ficando tão forte Que minha cabeça nem funcionava direito Mas as falhas na cognição Começaram a ficar muito fortes Assim Eu não tinha mais motivação Nem pra sair de casa Então eu acordava Três horas da tarde Deprimido Exausto Esse lance da fadiga É muito forte Assim E os pensamentos de culpa Eu acordava Quando eu percebia Que eu estava acordado Já vinha essa voz Chamar pensamentos ruminantes né Eles já ficam Pô Por que você foi fazer aquilo Por que você foi fazer isso Nossa que merda hein Pô Você não faz nada aqui em casa Você não sabe pra nada Nossa você acorda tarde Mas um dia que você acordou tarde hein Caraca Por que você foi deixar ela Puta Sua namorada é tão boa Por que você foi fazer isso Nossa Nossa Mas você é muito trouxa E velho O dia inteiro sabe O dia inteiro O dia inteiro Não é à toa que as pessoas se matam Dando um tiro na cabeça Que você não aguenta mais Entendeu Uau É uma voz É uma voz que não para Não para Você vira o seu próprio carrasco Assim É péssimo né A nossa mente É um rádio que capta frequências É nossa Eu vejo assim Nossa consciência Como uma frequência Que é captada Ela não é gerada aqui É gerada em outro lugar Então é um rádio Aí você começa a captar Novas rádios E a gente sempre tem Umas rádios ali Tem a rádio que te motiva Tem a rádio que briga com você Tem a rádio que vai Pô te ajudar para dormir Tem vários ali Como se fossem várias personas Dentro de você Mas que eu gosto de chamar de rádios E eu comecei a captar essas frequências Entendeu Eu não quero pensar isso Eu não gosto de pensar isso Não me faz bem pensar isso Eu gostaria que esses pensamentos parassem Mas ao mesmo tempo Eu não tenho controle sobre eles Não tinha nada que eu fizesse ali Que fizessem eles parar Eu já tinha feito todo o tratamento aí Padrão de terapia De psiquiatra Teria o estimulamento Magnético transcraniano Que é caro pra caralho E também não funciona direito 50% de chance de dar errado E super caro Vai gastar 6 mil reais E tem metade de chance De não dar certo E tem o eletroconvulsoterapia Que você pode esquecer Os últimos 3 anos da sua vida Perder memória Meu Deus Já pensou? Nossa Esquece Não vale a pena Não vale a pena É um tratamento de 1920 Eles induzem uma convulsão em você Deixa você convulsionando por um tempo E depois acaba com a convulsão Nossa Pra tipo dar uma resetada no cérebro Tá ligado? Que péssimo E você pensa Uma Xanga Que é um psicodélico fumado Que você conhece Dá essa reiniciada De forma muito mais limpa Muito mais suave Muito mais tranquila Sem efeito colateral Sabe? Então assim Usam até hoje Esse eletroconvulsoterapia Até hoje, cara Até hoje eles repetem Esse processo tendo opções melhores? É De 1920 a 1930 O negócio é feio Assim Quando você vê É Claro Eles boiam uma anestesia Ali e tal Eu entendo que Se é o que tem disponível E é o último caso Porque a pessoa tá iminentemente A ponto de se matar Mas é que agora tem Cetamina aprovado também Cetamina funciona bem Em mim não funcionou nada Duvido que O eletroconvulsoterapia Funcionaria também Mas anyways Voltando ao ponto Você falou De como que cheguei Falei com meu tio Meu tio falou Te pago os tratamentos Passamos pelos médicos E eles não mencionaram Mudar a dieta Eu fui nos médicos bons Ainda Os médicos Que puta Meu tio falou Vamos nesse médico Que me atende Ele atende até Os famosos Tá ligado Eu falei Vamos embora Vamos nele E aí ele mano Passou uns 3 mil reais De suplemento Assim Sabe Eu pedi uns exames E tal Fez isso Fez aquilo E tal E era difícil Engolir as cápsulas Eu tinha que engolir 30 cápsulas por dia E eu não gostava De tomar remédio Eu demorava 30 minutos Mano Pra engolir essas cápsulas Porque eu tava com Uma náusea constante Uma vontade de vomitar Minha garganta Meio fechada Sabe Eu bebia Uma Golia água E já quase chorando Assim Sabe Aí eu fiz um mês Essa porra E não dava resultado nenhum Aí foi de novembro Até fevereiro Assim Sabe Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Quatro meses Fazendo um monte de exame Ninguém conta De onde vinha essa minha náusea Os suplementos Não funcionam em nada Eu receberam Um puta preconceito Dos médicos Tipo Ah Isso é a coisa da sua cabeça Puta merda Isso aí você tá inventando Isso aí você é louco Tá ligado Um puta preconceito Assim que eu ficava péssimo Não aguentava mais ir nos médicos Por causa disso Ninguém confiava em mim Aí coisa da sua cabeça Coisa da sua cabeça Falar O que você quer que eu faça Você quer que eu vá pra terapia Eu já fiz doze anos Você tá me falando Pra voltar pra uma coisa Que eu já fiz E já não tive resultado Sabe Tipo Claro Terapia é incrível É fenomenal Me guiou na minha vida Pra caralho Mas pra isso em específico Da depressão e da náusea Pô Quem que tem uma Eu fico louco Porque o cara tem náusea E tu fala pra ele ir pra terapia Sem mencionar pra ele mudar a dieta Entendeu Esse é o tratamento Que temos hoje Até de um médico caro Entendeu Eu passei em médicos Do posto Da família Que atende os famosos Até que operou o presidente Eu passei Ninguém falava de mudar a dieta Quatro meses Quatro meses depois Um dos Da equipe lá Um dos moços lá Nutricionista Nutricionista JP Puta cara firmeza Ele falou assim Cara Fazer o seguinte Tenta remover glúten E laticínios da sua dieta Só pra ver Só pra testar né Já que não vai fazer mal Tirar Vamos ver o que acontece né Exato Ele deixou tipo O médico principal Dar os toques dele Mas como viu que não tava dando certo Ele falou Mano Vamos tentar fazer isso E aí O que aconteceu? Aí cara Tirei Parei com glúten Os laticínios Eu pegava uns Sem lactose Mas Ele falou Não, não adianta só ser sem lactose Tem que Você não pode ter leite No geral Vamos testar de verdade Já que vamos fazer É Aí eu até cheguei A ficar um tempo assim Com umas coisinhas sem lactose Assim Mas evitando assim Comia pouco E Substitui o pão por tapioca Uma substituição até que fácil Assim Não foi tão difícil Tapioca tá sempre quentinho Faz ali rapidinho E cara Em 30 dias depois Acabou o náusea crônica Acabou o pensamento de culpa E acabou a ideação suicida Nossa Tudo isso em uma mudança De dieta mínima É Caraca Foi quando a Matrix Quebrou pra mim Assim Falei Eu parei de comer pão Eu parei de beber leite Agora eu não quero mais me matar Nossa Tá ligado Eu fiquei assim Pasmo Pasmo De ouvir você Como é que você ficou Sentindo tudo isso Fiquei Salomão Fiquei muito pasmo Fiquei muito impactado Com tudo isso Essa questão de como Que eu passei por 15 psiquiatras E ninguém mencionou dieta O último psiquiatra Que me atendeu Riu assim Falou Não adianta Você tá perdendo tempo Com esse negócio de dieta Ele riu? É ele riu Falou Você tá perdendo tempo Tipo dieta nenhuma Vai curar sua depressão Foi a frase que ele Que ele mencionou Porque é isso né Você faz um curso de psiquiatria Se você tiver uma aula Sobre nutrição É muito Sabe E não é que assim Nossa Isso é novidade Não é novidade Você sabe disso há muito tempo Tem livros de 30 40 anos atrás Isso claro Tem livros mais antigos ainda Mas mencionando assim Nutrição e saúde mental Sabe Mostrando até públicos Com esquizofrenia Assim Porra 20 pessoas Com esquizofrenia Você tira o glúten 10 deles E resolve completamente Esquizofrenia Sabe O glúten Ele Ele Fode muito Assim com a gente Ele aumenta a permeabilidade intestinal Que é a nossa barreira E quando aumenta a permeabilidade intestinal Existem rumores De que aumenta a permeabilidade Do cérebro também Então vai abrir buracos aqui Para as toxinas Passarem para a sua corrente sanguínea E subirem para o seu cérebro Isso Alguma pesquisa já confirma Que é para todo mundo Ou elas confirmam Que algumas pessoas passam por isso Ou um público específico Olha de tudo que eu pesquisei até hoje Mostra que para todos mesmo A proteína do glúten Ela não é bem absorvida E ela causa esse dano De permeabilidade intestinal 80% da proteína Dos grãos É o glúten E 80% Dessa proteína do glúten A gente não absorve Então você está pegando Uma proteína Que você não consegue absorver E que causa dano A nossa barreira intestinal Não vale a pena Não vale a pena E até onde eu vi É para todo mundo Algumas pessoas Já sentem isso imediatamente Comem o glúten E sentem Outras ainda não sentem Mas se você for medir De acordo com os testes É capaz de você já estar Com a permeabilidade do intestino Intestino permeável Que é basicamente O nosso intestino É uma peneirinha E aí os furinhos Dessa peneirinha Vão se abrindo E começa a permitir Passar mais coisas E entrar mais toxinas Passam mais toxinas Então a nossa barreira Ela abre ali Passam mais toxinas E vão para o sangue Causam diversas complicações Inflamação crônica Coisa do tipo Entendi Então essa foi a grande mudança Da remoção do glúten Dos laticínios E aí quando você fez Remoção de glúten E laticínio Você observou O primeiro grande impacto Na sua saúde E aí você chegou A testar alguma coisa Tipo dieta vegetariana Dieta vegana Não sei o que Antes de chegar na carnívora Eu já estava Uns dois anos e meio Numa dieta plant-based A base de plantas Então quando eu estava Quando eu decidi Porra, mudar alguma coisa Na dieta Para ver se melhorava A depressão Mais ou menos em 2018 Assim Eu comecei a comer mais plantas É óbvio, né Você quer ganhar saúde E você vai parar de comer carne E vai comer mais plantas Então Eu já não comia mais carne vermelha Se eu quisesse muito carne vermelha Eu comprava aqueles hambúrguer vegano Focava mais em frango Às vezes comia um porco Comecei a namorar uma guria Que era Nutricionista Então ela preparava sempre bastante plantas Ela sempre botava alguma proteína no prato Mas ou era um frango Ou era um ovo Assim Então ainda tinha alguma carne Mas a base Era sempre plantas Então mais para o final Assim em 2020 Eu estava já comendo couve crua Que é o próximo nível Pô, estou comendo planta Não está adiantando Eu comecei a comer planta crua Assim, tá ligado? Crudivorismo Eu acho que é o nome Isso já não tinha me ajudado Então quando eu mudei a dieta Tirando o glúten Tirando os laticínios Eu achei que minha dieta já estava boa Porque eu falei Ah, beleza Eu estou comendo bastante planta Já não estou mais com o glúten Já não estou mais com os laticínios Então agora minha dieta está boa Então eu não fui perseguindo mais mudanças na dieta Então em março De março até agosto Eu comecei só a tentar suplementos diferentes Eita Você achou que a resposta estava em alguma correção ali Que seu corpo não respondia muito bem Alguma coisa dessa Que ainda não era mais a dieta Era alguma suplementação Algo além, né? É Que esse é o segundo nível, né? O primeiro nível que você está ali É tomar remédio Aí você entende que Porra, não Suplementação Aí você vai para a suplementação E aí eu tentei Eu falei para o meu tio, né? Eu falei Tio, eu quero seguir daqui Tá ligado? Eu não quero mais ficar passando por médico Eu já estava cansado de todo o preconceito Porque eu cheguei nos médicos e falei Olha, tivemos um resultado sensacional Parei o glúten Parei os laticínios Acabou a náusea Acabou o pensamento de culpa Acabou a ideação suicida Me ajudem a avançar a partir daqui Já que eu descobri isso, né? Exato É, né? Tipo, foi o nutricionista que me ajudou a descobrir isso Né? Tal Dou super os créditos para ele Mas agora o que a gente faz? Porque eu ainda estou acordando Três horas da tarde exausto Tá ligado? Eu não estou mais querendo me matar Mas assim, estou acordando Três horas da tarde exausto Ainda Não quero arrumar o meu cabelo Não quero fazer minha barba Não quero tanto tomar banho Estou vestindo roupas rasgadas Assim, sabe? Minha cabeça não está funcionando direito Não estou tanto motivado para trabalhar Sintomas estourando na sua mente Ali, tipo, sua vida desandada Desandada, é Tipo assim, o meu nível O quão bom eu estava era assim Eu não queria me matar Então assim Esse era o quão bom eu estava Tá ligado? Não estava ótimo Eu tirei esse Saí do perigo Então isso foi sensacional Saí do perigo Agora, o que vamos fazer em seguida? Entendeu? O que vamos fazer? Aí eles falaram então E esses restantes dos sintomas que você tem É coisa da sua cabeça Nossa Coisa da sua cabeça Foram o que eles falaram para você É coisa da sua cabeça Que eu falei, porra, vocês falaram que era coisa da minha cabeça As ideações suicidas Aí eu mudei minha dieta e melhorei Agora esse restante Aí eles falaram, hein Esse restante é coisa da sua cabeça ainda também A gente acredita Eu falei, ah, não Falei, então, quer saber? Obrigado É nóis Você acabou de mostrar para eles Que coisas que eles disseram Que era coisa da sua cabeça Deixaram de ser Não eram coisa da cabeça Era uma alimentação Aí você trouxe o resultado para eles Falou, ó, alimentação Trouxe resultado Não era coisa da minha cabeça E eles continuaram falando que era coisa da cabeça É, eles falaram que os sintomas restantes seriam Nossa É, esse aí realmente não era coisa da sua cabeça Mas o que falta é coisa da sua cabeça E, ah, senhora Então, tenho certeza que tem muita gente assistindo Que passa por isso Encontro muitas pessoas que passam por isso, né Doenças crônicas, assim Que não se acha Não se tem um exame ali fácil de fazer Que vai identificar alguma coisa Porque fazia os meus exames de sangue E estava lá que estava tudo bem, tá ligado? Mas tem que olhar para o paciente Os médicos não me olhavam, entendeu? Os médicos olhavam para o papel Olhavam para o papel e falavam O Pedro está saudável Você está saudável Enquanto eu estava na cadeira, assim Não, doutor Não, doutor Não estou bem, não Não, você está bem Eu estou olhando aqui A testosterona está boa A vitamina D está boa A B12 está boa Você está bem Eu me convencer Eles achavam que você estava, sei lá Fingindo, querendo tomar remédio Alguma coisa desse tipo É, então Eu não sei Eu acho que na faculdade de medicina Eles ensinam isso Que tipo Tem gente que vai inventar Eles botam uma força muito grande No psicossomático, sabe? Tá É um placebo É um psicossomático Ele está criando isso É um trauma que ele não lembra Eles botam isso porque Precisa de um scapegoat Precisa de uma desculpa, entendeu? O paciente não está melhorando E eles tentam E os remédios não funcionam Então é a invenção da cabeça dele Porque eles nunca vão falar Que a resposta é comer carne Que a resposta é comer mais gordura Que a resposta é comer menos grãos Ou tomar mais sol, entendeu? Tudo que é a resposta E que eles não podem falar Eles vão botar que é coisa na sua cabeça, entendeu? Eles já são ensinados assim Quem paga a indústria As faculdades de medicina É a indústria farmacêutica Começou assim, né? Eu pago pra você Eu dou esse financiamento Mas você tem que ensinar a galera Como vender os meus produtos, entendeu? E é isso que muitos acabam se tornando Vendedores de drogas Apenas isso Você tem um problema? Droga É isso Quando você está com depressão Você não está com deficiência de excitalopran Você não está com deficiência de desvenlafaxina Não é isso Tem alguma coisa errada Tem algo ou impedindo o seu corpo de se curar Ou tem algo faltando Para o seu corpo conseguir se curar Porque quando não tem nada impedindo E quando o seu corpo tem o que ele precisa A cura é o resultado inevitável Disso Mas isso não é ensinado de maneira nenhuma Porque não vem de remédio, né? Mas aí já é um papo de Mais de teorias da conspiração Entendi E aí você recebeu essa informação No qual mudança da sua dieta Não recebeu mais ajuda dos médicos Eles te deixaram meio que sozinhos Praticamente, né? Com essa resposta de que é tudo coisa da sua cabeça E aí Quais foram as próximas mudanças? Qual o próximo passo depois disso? Então, aí eu falei com o meu tio Falei, tio, em vez de você pagar os médicos Dá o dinheiro para mim E eu sigo Você está ligado que eu sei pesquisar as coisas Você sabe que eu me dedico Você sabe que eu estou indo fundo nisso Já entendi que tem a ver com isso aqui Com aquilo lá Deixa eu dar uma pesquisada E ele falou Beleza, vamos lá E aí o dinheiro que eu precisava lá Para pagar uns exames Para pagar uns tratamentos Tratamentos eu não investia em tratamentos específicos, né? Era mais Comprar diversos suplementos Então eu percebi Pô, estou com problema na memória Estou com problema na energia Estou com sintomas meio de velhice Porra, é deficiência de B12 isso Vamos suplementar B12 Aí eu vou lá Estudo o protocolo de B12 Compro B12 e tal Aí vou e tento comprar o cordíceps Para dar energia Aí vou e tento comprar a chaganda Para ver se acalma a minha cabeça Eu tentei de tanta coisa Tentei de tanta, 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 tanta coisa Assim, é absurdo Até quando eu comecei a carnívor A galera falou Ah, mas será que não foi placebo? Porque você leu o que funcionava Eu falei, gente Eu li durante meses Várias coisas que funcionavam Se perguntar para o meu irmão Duas, três vezes por semana Chegava algo milagroso lá em casa Eu mostrava para o meu irmão Falava, Matheus, eu descobri É isso aqui É colina É a colina que me falta Eu vi o pessoal que falta colina no corpo Eles têm a mesma coisa que eu Agora eu vou tomar essa colina aqui E vou melhorar E não melhorava, entendeu? E eu tomava às vezes Uma dose cabulosa Tomava cinco, dez vezes a dose Do suplemento Falava, vou tomar uma dose bem forte Não acontecia nada, Salomão Minha energia não subia um pouquinho Caramba Minha mente não clareava um pouquinho Nada Seis meses nessa, cara Seis meses nessa Até que chegou O dia Fatídico o dia Não sei nem o que quer dizer fatídico Mas chegou esse dia especial Vamos supor Que eu comia tapioca Que eu comia sempre Né? Comi Subi para o quarto E estava lá E tal Daqui a pouco eu falei Pô, estou meio estranho Eu não lembro qual foi o sintoma Se foi tristeza Se foi cansaço Eu acho que foi tristeza Eu pensei Pô, estou triste Por que eu estou triste? Aconteceu nada Não fiz nada Está tudo bem Meu irmão está aqui Acho que meu pai estava também Está tudo bem Por que eu estou triste? Aí eu pensei O que eu comi? Eu comi a tapioca Só comi a tapioca Aí eu falei Putz Eu acho que foi a tapioca De alguma forma Assim eu senti Que tinha sido ela Ou pelo menos foi um chute Que deu muito certo E eu pensei A tapioca não tem glúten A tapioca não tem leite A tapioca é tudo de bom A tapioca é sinônimo De saudabilidade Tapioca Incrível Mas fiquei mal Então Qualquer coisa Pode me fazer mal Qualquer uma Exame Ah boa Então vou fazer um exame Para descobrir o que faz Eu já tinha feito 44 alimentos brasileiros E deu verdinho em tudo Pedro não tem alergia a nada E nada é mais distante Do que é da verdade Porque Eu reajo a muitos alimentos Hoje que eu já conheço Porque esses exames de intolerância Muitos deles não são nem Acho que todos até Não são O seguro de saúde Não reembolsa Eita Porque eles não tem base na ciência Ah caramba Não tem base científica Esses exames de intolerância Então Eu acredito que pode ter Um ou outro De um IgG específico Alguma coisa que pode Talvez te apontar Em alguma direção Mas Mas na maioria das vezes Se você fizer em Três laboratórios diferentes Você vai ter Três resultados diferentes Um vai dizer Você não pode comer ovo O outro vai falar Pode comer ovo à vontade O outro vai falar Que o ovo vai te matar Entendeu Eita E é muito Como assim Não pode comer ovo Mas qual ovo Se a galinha comeu soja A clara vai dar muito mais reação Em alguém Do que uma galinha Que teve uma alimentação natural Entendeu Então muda muito Ovo Maçã Não pode comer maçã Mas como que essa maçã Foi plantada Qual que é o tipo Dessa maçã O que que espirraram Nessa maçã Que dá pra dizer Ah você pode comer maçã À vontade Mas e se espirraram Um monte de agrotóxico Dela E se criaram ela Num solo Extremamente contaminado Então não faz sentido Assim sabe Mesmo se o exame For preciso Não existe precisão Porque o que que é uma maçã O que que é um ovo Então é muito louco Assim Eu caí no buraco do coelho E fui fundo De entender essas coisas Então eu já sabia Que eu precisaria de um Uma dieta de eliminação Tirar tudo possível Só o necessário Só deixar o necessário É porque se você Tá comendo 20 alimentos Sei lá Diferentes por dia Que não é muito difícil Você come um arroz Com feijão E o arroz Foi temperado com alho Foi temperado com cebola O feijão tem um louro Você já tem uma combinação Enorme de coisas Que você pode Pode ter afligido Ainda mais se usou Um sazon Puta você tá fudido Você tá consumindo ali 30 substâncias diferentes E um simples arroz e feijão Então se você ficou mal O que que pode ser Você não sabe Se você tá consumindo Um monte de coisa Então a dieta de eliminação É vamos eliminar O máximo de variedade Possível Pra ver como você fica Né E aí E aí Qual que é o lance Você ficar Qual que é o mínimo De alimentos que você pode ficar Dá pra você ficar Com três Dá pra você viver A base de três coisas só E o que que encaixa Água você vai precisar Sal você vai precisar Não tem jeito Você precisa de água Você precisa de sal Sem esses Dá merda em pouco tempo E agora Que alimento você vai ter aqui Se você botar um brócolis Brócolis, água e sal Vai dar merda Você vai ter deficiência nutricionária Vai ficar fraco Se botar arroz, água e sal Vai dar merda Feijão, água e sal Dá merda Ah, vamos tentar fruta Maçã, água e sal Vai dar merda Só que por algum motivo Se você botar Carne vermelha Gordurosa Água e sal Não só dá certo Mas você se cura De várias doenças modernas Uau Essa é a proposta Da dieta carnívora Caramba Eu lembrei de um cara Que tinha feito Que a filha dele Melhorou da depressão Micalha Peterson E o Jordan Peterson Também fez essa dieta Que era um cara Que eu acompanhava Pra umas questões políticas E ele mencionou Um dia dessa dieta E eu lembrei dele Falei, mano Eu vou começar Hoje essa porra Tá ligado Falei com meu irmão Tapioca me fez mal Eu acho E eu vou começar A dieta carnívora E a partir de agora Eu não como mais nada Que não seja de um animal Já baixei um livro Sobre a dieta carnívora Já meti no meu iPhone Eu não tava conseguindo ler Por causa dos sintomas Então era um audiolivro Botei Já comecei a estudar Vi vários vídeos E, mano E comecei a dieta, velho Fiquei na carne Produtos de origem animal Assim, né Com restrição a leite ainda Não deixei leite de fora É de origem animal Mas é muito complexo Esse é outro assunto Deixei de fora Iniciei, velho Em três dias Três dias? Três dias Minha energia começou a subir Caraca Assim, eu gastei Dez mil reais em suplemento Lá O dinheiro do meu tio Me ajudou pra caralho E nada Dava um resultado Agora eu tô comendo Carne, água e sal E tô começando a ter resultado Isso depois de testar Uma quantidade enorme De possibilidades milagrosas Que você cogitou Seria impossível De te curar, né Não foi, sei lá A primeira Não foi a primeira E olha Dos psicodélicos falarem O problema tá na barriga Até eu chegar na dieta carnívora Nove meses Nossa Foram nove meses Foram primeiros Três meses Pra eu chegar no glúten No leite Depois mais seis meses Pra eu chegar na dieta carnívora Então foi um puta processo Pra eu chegar até isso Que funcionou E hoje em dia Com dezesseis meses Na carnívora, é isso? Isso aí Comecei a Dezoito de agosto Dez mil e vinte Ó, tem outra dia É, por aí Eu tenho lá escrito Tá, então Dezesseis meses Na dieta carnívora Primeiros resultados Em três dias Eu já comecei a sentir Alguma coisa Em duas semanas Eu já tava convencido Já E aí Hoje em dia Depois de dezesseis meses Nisso Como você Tá se sentindo Com essa mudança? Eu melhorei Continuamente Numa 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 Ascendente Fenomenal Por oito semanas Por oito semanas Era cura Eu nunca havia sentido cura No meu corpo Uma coisa É você tá com uma dor de cabeça É tomar um dipirona Isso não é cura Isso é mandar o corpo Calar a boca Agora cura A coisa começar a consertar Dentro de você Nossa senhora E foi por oito semanas seguidas Depois dessas oito semanas Estabilizou Estabilizou E chegou a cair um pouquinho E estabilizou novamente Então eu fiquei muito bem Então eu fiquei muito bem Nessas oito semanas Eu lembro que eu tomava Eu tomei sol no braço Eu tava no carro O sol bateu no meu braço E nossa Eu senti um prazer tão grande Parecia a mão de Deus No meu braço Falei Meu Tô voltando a sentir prazer Até em tomar um solzinho Nossa Foi incrível Mas depois Se perdeu de novo Voltou a insensibilidade da pele E voltou Mas hoje eu tô Eu sinto que minha vida foi salva E é salva todo dia Pros alimentos de produtos de origem animal O que me guiou também Pra isso Foram os psicodélicos Eu não só fiz essa viagem De psilocibina Os cogumelos Em novembro Mas eu continuei Utilizando cogumelos Utilizei DMT Utilizei Xanga Que é DMT Com inibidor de monoaminoxidase Então os psicodélicos Foram ali Me guiando Sabe Pra questão da dieta Pra questão do problema Na minha barriga Pra questão das toxinas aéreas É verdade O que te trouxe atenção Pra dieta Inicialmente O ponto inicial Foram os psicodélicos Foi onde você começou Essa busca Forte pela dieta Pra caramba Pra caramba Foram eles que Que foram me conduzindo A isso Sabe Eu consegui resolver uma parada Que 30 médicos Não conseguiram É com a ajuda deles Total Assim Eles que foram falando Tá ali Tá aqui Faz isso Faz aquilo Sabe Dizendo que Eu ainda continuava buscando Um pouco Antes de chegar na carnívor A questão de ser uma coisa Poderia ser um trauma Que eu não tava conseguindo lembrar Eu ainda pesquisava E eu viajava Eu ia pras minhas viagens Pesquisando isso Eu ficava aberto Pra essa opção E aí teve uma vez Que eles me falaram Assim Falaram Olha Não tem nada mais Aqui pra você A resposta tá do seu lado Então os próprios psicodélicos Te disseram Não precisa mais Buscar a resposta Nos psicodélicos É Eles deram Essa Não que Não buscar a resposta Assim Mas Essa questão De não Eles me falaram Que era do meu lado A resposta Foi isso Então assim Eu recebi essa mensagem Como eu não resolvi Ela ainda Então eu não sei Exatamente o que ela Quis dizer Eu tô até hoje Eles disseram Que a resposta Tá do meu lado Eles às vezes são meio Às vezes eles são bem específicos Tipo 90% da sua depressão Tá na barriga Mas também 90% Quer dizer que os 10% Tá onde? 90% tá na barriga Barriga o que? Barriga tem bastante coisa Tá ligado? E E só a depressão Hoje eu sinto que eu resolvi A depressão Mas Então Tem mais coisa Então assim Mesmo as mensagens Que são mais Simples Mais específicas Ainda são difíceis De entender Então eu não tenho essa ideia Então o que eu lembro Que eles disseram É isso A resposta tá do seu lado A sensação que eu tive é essa Não é um trauma Que eu tenho que ficar buscando Aqui do meu passado Tá ligado? É alguma coisa aqui Que eu tenho que mudar aqui E pode ser um mudar aqui De tipo Fazer alguma coisa Que encontre um trauma Do meu passado também Então Eu não descartei essa possibilidade Como eu não resolvi Eu não descartei Mas até então Os melhores resultados Que eu tive Foram anos e anos Décadas Procurando na minha cabeça Sem resultado E quando eu mudei a dieta Em poucos meses Eu tive excelentes resultados Então por isso Que eu tendo aí mais Para os cinco fatores Que é alimentação Ambiente Estilo de vida E aí tem o espiritual Que eu comecei a fazer Ainda não descarto A parte de traumas O psicológico E um bonuzinho aí Que é o parasitas Toxinas aéreas Coisas que entraram No meu corpo Assim E que no meu corpo Não está conseguindo Tirar elas Entendi E hoje em dia Você Como que as pessoas Podem Enfim Essa é a sua história Até chegar na carnívora Essa é como você encontrou A sua cura Na dieta E hoje em dia Como que as pessoas Podem se informar mais Sobre essa dieta carnívora Você ensina em algum lugar? No meu Instagram Estou sempre compartilhando Algumas dicas lá Tem já 18 destaques Então são mais de 1800 stories Para você dar uma acompanhada E você sempre coloca nos destaques Sobre quando você fala Sobre carnívora Você guarda nos destaques Se ele adiciona Você coloca lá É Não é sempre Assim Vou dizer sempre Mas tem bastante coisa Que assistindo lá Dá para pegar alguma ideia Entendi O ideal seria um curso Eu estou pensando já Em lançar um curso Sobre isso Para as pessoas poderem comprar Baratinho Para você aprender Como é que faz Como economizar Eu tenho uma dieta De só comer carne E eu consigo economizar dinheiro Então As pessoas acham Ah vai gastar caro Imagina De maneira nenhuma Gasto muito menos Porque eu não preciso Comprar planta Não preciso comprar grão Não preciso comprar fruta Não preciso comprar doce Só compro carne e ovo E acabou A gordura lá Dá para pegar de graça E derreter eu mesmo No açougue Ninguém cobra gordura né É A gordura é grátis É uma dieta de alta gordura A gordura é grátis Então você já vê Como é que eu consigo Economizar dinheiro É clonóbico demais E a dieta carnívora Pode ser de alta proteína Também E média gordura Também Dá para fazer Algumas pessoas fazem Mas eu Eu voltei Eu consegui voltar A fazer esporte Quando eu mudei Para alta gordura Então eu gosto muito De alta gordura Mas dá para entrar Mas dá para entrar no meu Instagram Lá tem a opção A opção que rola é Tenho melhores amigos Você pode pagar Para acompanhar um conteúdo Que eu compartilho Umas dicas mais específicas E você vai entrar Para um canal Do Discord Que é basicamente Um grupo Que lá tem várias pessoas Que estão fazendo isso também E a gente compartilha Dicas lá Entre si É mais um papo Geral Assim das pessoas Pô estou fazendo isso Está dando certo Estou fazendo isso Está dando certo Mudei assim a dieta Mudei isso a dieta Lá a gente fala sobre Carne e psicodélicos Meus melhores amigos É uma opção Eu também forneço Uma espécie de acompanhamento Uma consultoria Eu não sou nutricionista Eu não sou médico Eu sou mágico Mas fiz essa dieta Dá certo Estudei para caramba Consegui replicar os resultados Não só em mim Mas na minha família Então meu pai agora Dorme menos E tem mais energia Minha mãe lida melhor Com sintomas De variações de humor E de energia também Minha irmãzinha Consegui diminuir Uns sintomas de esquizofrenia Nela Do meu irmão Diminui também Sintomas de depressão Então assim Consegui levar isso Para uma O meu vô também Que estava puta muito mal E os médicos Quatro meses Que não adiantava Não adiantava Falei mano Carne, ovo, água e sal Vamos fazer Quero tentar Ele estava indo Duas vezes por semana No pronto-socorro Aí eu falei Vamos fazer Vamos Pronto Ficou duas semanas Não foi uma vez No pronto-socorro Olha só Que interessante É Ele voltava para casa Ele comia aveia Pão E arroz Falei Vô Seu corpo não tem proteína Para se recuperar Entendeu Aí você passa mal Sua pressão cai Você vai para o posto Para receber o que? Soro O que é o soro que você recebe? É água com sal Vamos tomar água com sal Em casa E dar coisas para o seu corpo Se recuperar Carne e ovo Falou bora Quatro meses Quatro meses Já na medicina tradicional Ele já Pressa a morrer Vamos tentar Esse negócio do Pedro No caso dele Talvez não fosse Ele nem precisasse Da carnívora em si Ele só precisava De uma dieta melhor Isso Ele não entrou Na carnívora Essas pessoas Da minha família Que eu ajudei Todos ninguém Fez a carnívora mesmo De excluir Todos os outros produtos Só aumentaram O consumo De carne vermelha Mais gordurosa De preferência E pararam De ter medo do sal E começaram a tomar sol Sem protetor Isso é Então Na hora que você Começa a fazer isso Dificilmente a sua saúde Não vai melhorar Então não precisa parar Tudo que você come Só comer carne Tá ligado? Se o seu caso É mais grave É o que eu aconselho Mas se não Começa a comer mais Carne vermelha Esquece frango Porco pode ser às vezes Carne vermelha Gordurosa Pega Não tenha medo da gordura Manda pra dentro Entendeu? Basicamente o que eles Dizem pra você evitar Que é carne vermelha Que é sal Que é sol Tudo que eles falam Pra você evitar Experimenta fazer o contrário Que aí foi quando Minha matrix quebrou de novo Que eu falei Tô fazendo tudo Tô uma dieta Rica em gordura Saturada Carne vermelha Sal e sol E minha saúde Melhorou pra caralho Eu falei Ah não Agora chega É bizarro É bizarríssimo Entendeu? É bizarríssimo Quando você vive isso Na pele Ou você que tá próximo De mim É muito louco Porque quem tá longe Fala Esse cara tá maluco Isso não tem nada a ver Mas quando você vive isso Na pele Você fala Caralho Mas peraí Por que que todo mundo Fala que isso faz mal É Sendo que eu Tô fazendo o que todo mundo Diz que faz mal Isso salvou minha vida Aí eu comecei a questionar Comecei a olhar Comecei a Falar Por que que isso é assim Por que que isso é assado Então for dentro Esse acompanhamento Posso ajudar A quem já tomou A escolha Que pô Vou tentar Alguma coisa diferente Vou fazer a carnívora Você conta Como é que funciona A carnívora Isso Explica como é que funciona Por mais que seja Assim Não é muito É difícil dizer Que não é muito difícil É uma dieta ancestral Mas sendo feita Em tempos modernos Então precisa saber O que você tá fazendo ali Se você começar Só por conta própria Você vai passar por Puta merda Vai ser treta Existe um período De adaptação Existem coisas específicas Ali Mas aí eu ajudo Nessa parte Eu digo Explico pra pessoa É só Umas instruções Não entro como Um nutricionista Não entro como um médico Eu só entro como Uma pessoa Que vai falar assim Olha É assim que eu fiz Pra dar certo Se quiser tentar também Claro Eu aconselho Se você conhecer Um médico Que entende De um médico formado Um nutricionista Formado Que entende bem De dieta de eliminação Usando a dieta carnívora Vai em frente Entendeu Porque é um cara Que já ajudou Já deve ter ajudado Dezenas e centenas De pessoas Então é do caralho Isso vai chegar Com um cara super experiente Eu ajudei minha família Ajudei uns seguidores Ajudei umas pessoas E essa é a experiência Que eu tenho Mas entre você Não ter ninguém Tentar fazer por conta E dar errado Porque puta Tem várias maneiras De dar errado Então uma mulher Que mandou mensagem pra mim Já tô entendido do bagulho Ela falou Pedro, tô fazendo a carnívora Tô melhorando Mas tem algo estranho acontecendo O meu xixi Tá saindo neon Que? Neon? O que que tá acontecendo? O que que é um xixi neon? Não, é Que louco, né? Você começa essa dieta E tá fazendo xixi neon O que que tá acontecendo? E aí eu na hora saquei Na hora já peguei Assim Eu falei assim Você tá comendo fígado Em toda a refeição Não tá bom? Tá com excesso de nutrientes Tô com que eliminar tudo É Normalmente Eu acho que o Isso daí é B2 É riboflavina E o fígado é muito rico Em vitaminas B, né? E aí você comendo Ela comia fígado em toda a refeição E mais nada Então ela escolheu A fonte de carne dela Como fígado E pra ela tava certo Tá ligado? Minha mãe adora fígado também E quando ela começou A fazer a carnívora Ela também foi bastante em fígado Minha mãe tentou a carnívora Por um tempinho, né? Perdeu 7 quilos em um mês Assim, foi absurdo Ela nunca conseguia perder peso Nessa dieta Ela perdeu muito Mas é... Não dá, entendeu? Então tem uns errinhos Assim, besta Fazer com carne magra Fazer com carne x Com carne y Tem que, sabe? Uma pessoa que já tá fazendo isso Há um ano e meio É claro que vai ter uma opinião ali Legal pra Pra te ajudar nessa jornada, né? Não como um profissional da saúde Mas como alguém que Que sabe fazer um negócio ali, né? Deixar a saúde Só responsável em quem fez tal curso Também não concordo Também Mas é outro papo Sim, sim, total É Acredito que A pessoa que esteja Buscando uma solução Que Viu sobre o assunto E falou Pô, vou tentar a carnívora Pelo menos Então é uma pessoa Que já passou pela jornada Orientando É... Não que A recomendação Da alimentação Venha de uma pessoa Que não é nutricionista Mas já que você vai tentar Conversa com alguém Que já tá nesse caminho Faz mais tempo, sabe? Né? É, entre você Por conta E você conversar com alguém Que tem uma experiência Puta, muito melhor É E junto dá pra gente fazer O atendimento de microdoses também Que é outro atendimento Que eu forneço também Que são as... É o psicodélico Mas não são doses enormes Assim, são doses bem pequenininhas Que funcionam como um facilitador De mudança Então, puta Vou ter que parar de comer Tudo que eu gosto Puta Porque Isso tá associado ao passado, né? Eu comi pão a vida toda Vou ficar sem comer pão Pro resto da vida É passado É futuro A hora que você toma as microdoses Eles se trazem pro presente E quando só existe o presente É muito mais fácil mudar Pô, eu tô doente E pode ser o pão Eu vou parar o pão Então, não é à toa Que essa substância, né? Os psicodélicos São usados pra quebrar vícios, né? Álcool, tabagismo E, claro, né? Alimentação Um puta vício, né? Que você pode estar comendo coisas ali Que te fazem mal Mas você não percebe ainda E os psicodélicos entram nisso Então Essa intervenção de microdoses De psilocibina E dieta carnívora Puta merda Assim, é difícil É difícil você não melhorar É difícil você não melhorar Se for só com as microdoses Existe uma possibilidade maior Mas você fazendo essa dieta De eliminação da carnívora Puta merda Eu duvido, assim Sabe? Que você não vai melhorar alguma coisa É muito poderoso É muito poderoso E pra quem tá enfrentando Dificuldades aí Seja com depressão Seja com sintomas Esquisitos Que ninguém encontra a solução Qual a mensagem que você passa Pra essa pessoa aí Pra ela ficar atenta com o quê? Pra pessoa que tá lidando com depressão Tá nessa parte, sim Olha É entender que Tá tudo bem Se sentir assim Acho que essa é a primeira coisa Tá tudo bem se sentir assim A depressão, ela Eu vejo a depressão hoje Como uma Uma defesa do corpo É o seu corpo É um mecanismo de defesa do seu corpo Ele tá se defendendo de alguma coisa É um sinal Ele é um mensageiro A depressão tá dizendo assim Tem alguma coisa errada Não é você Esses pensamentos que rolam Esses sentimentos que rolam Não é você Não é culpa sua Tá bom? Se você já tá fazendo alguma terapia Já tá pesquisando isso Etc e tal É... Acho super legal Sempre gosto de terapia De... De... Né? Pra... Pra múltiplos motivos Assim Mas eu vejo hoje Como a dieta é um grande fator Pra isso Assim É depressão multifatorial, né? Então tem gente que fala Comecei a correr todo dia de manhã E não tenho mais depressão Comecei a frequentar a igreja E não tenho mais depressão E eu sou o cara que, pô Mudei medir minha dieta E não tenho mais depressão Então pode ser várias coisas Mas se hoje em dia você não tá bem Segura firme Fica tranquilo Sabe? Dá pra chegar numa resolução assim Ainda mais quando você Tá dedicado Tá olhando um pouco mais fora da caixa Tá tentando alternativas diferentes E procurar por... Por... Por cura pela raiz Sabe? Se você for num psiquiatra Não vai ser cura pela raiz Vai ser anestesia Tá? Antidepressivo você não melhora nunca Vai no psiquiatra e pergunta Beleza Eu vou tomar esse antidepressivo Eu vou melhorar quando? Não existe melhora Tá? Então É legal Se você tá passando por uma fase Muito treta É claro que ele ajuda Me ajudou por um tempo Consegui ter energia Consegui voltar a trabalhar Ele ajuda Mas saiba que ele não vai curar Aí a gente tem que olhar Pra outras questões Tá bom? Mas é uma ferramenta Que pode ser utilizada Antidepressivo Cetamina Esse tipo de coisa Assim Podem funcionar Intervenções psicológicas Também podem Mas acho que o principal de tudo É meu Segura firme Tá tudo bem Eu lutei Lutei com isso aí Puta Tanto tempo Foram seis anos aí Basicamente Quase sete E consegui encontrar aí A minha solução Hoje considero que Resolvi minha depressão Acabou essa tristeza Sem motivo Acabou essa sensação De anestesia do mundo Acabou essas ideações De suicidas Acabou esses Pensamentos de culpa Graças a Deus Às vezes Vem assim Uma tristeza do nada Nossa Tô triste do nada Olha lá Eu já sei que é um sintoma Como se fosse uma febre Um nariz escorrendo Eu vou lá E já tomo meu remédio Que é um hamburgão Aqui Com dois ovos Não tem tristeza Que aguenta Um hamburgão E dois ovinhos Puta merda Então é isso Tá firme Tá tudo bem Me segue no insta Lá pra você acompanhar Umas palavras positivas Vamos juntar uma comunidade Aí Logo logo Você tá bem Ou não Também Tá tudo bem Show de bola Então Pedrão Foi um prazer Fazer as perguntas Aqui Te entrevistar Nesse podcast Que bom Que a gente Produziu esse conteúdo Pra você espalhar O site Que você tá querendo espalhar Faz tanto tempo Já tá Contagiando muitas pessoas Com as suas histórias E até Os próximos conteúdos Valeu galera Tchau 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 Tchau